Agora uma vitória, uma goleada do Curitiba para cima do Flamengo. E aí é o seguinte, esse resultado foi de repente o que de positivo aconteceu em 2009. A goleada do Curitiba para cima do Flamengo no Conto Pereira, está lembrado disso? Estou lembrado, trabalhei nesse jogo. Foi o que de bom aconteceu para o Curitiba, porque em 2009 o time foi rebaixado. Foi rebaixado no centenário do clube, acabou sendo rebaixado. E eu lembro que esse jogo o torcedor acabou comemorando bastante. O coxa conseguia se recuperar na tabela, 5x0, dava moral. O fim da história foi ruim, mas esse dia foi ruim. É, mas o momento foi legal. 5x0 para cima do Mengão, com direito a olé. Confirindo aí. Outra vez o Curitiba entra em campo para conquistar sua primeira vitória no campeonato. Do outro lado está o conturbado Flamengo, que vem em busca de reabilitação. O jogo começa nervoso. Em apenas 16 segundos, duas faltas são cometidas. E assim o Curitiba parte para o ataque. Aos 8 minutos, o lateral Rodrigo Heffner arranca, dá um chapéu em Juan e cruza. Pior para o zagueiro Wellington, que marca a contra. 1x0, Curitiba. O rubro negro carioca toma o gol e fica mais ligado. Josiel só não empata, em razão da grande defesa de Vanderlei. Em ótima fase, o goleiro Coxa Branca é seguro. Preciso. E a essa altura, o Flamengo é mais ofensivo. Mas aos 43, com raça, Ariel briga com dois marcadores. Na disputa, a bola sobra para Marcos Aurélio, que marca o segundo. 2x0. No último minuto do primeiro tempo, um lance lamentável. O argentino Ariel é pisoteado por Toró e Ayrton. Só que, de maneira equivocada, o árbitro Wilson Luiz Senemi expulsa Ayrton e o atacante Coxa Branca. Com a saída de Ariel, entra Bruno Batata, que logo aos 40 segundos recebe de Rodrigo Heffner e faz o terceiro. 3x0. 13 minutos depois, Renatinho ganha a jogada e bate forte. O goleiro Bruno dá rebote. A bola sobra para Bruno Batata, que marca o segundo dele. 4x0, Curitiba. O Flamengo perde o rumo. E nas raras tentativas de, pelo menos, diminuir, Vanderlei faz o trabalho. O time da casa ainda quer mais. Aos 29, Rodrigo Heffner cobra falta. Bruno solta de novo. Na sobra, Leozinho também manda para o gol. 5x0. Aos 31, Felipe, que já tinha cartão amarelo, comete outra falta e é expulso. E o Imperador. Bom, para dizer que não fez nada, ele cobra essa falta e provoca outra defesa do excelente Vanderlei. Mesmo com jogador a menos, o Curitiba vence por 5x0. Goleada com direito a Olé. O torcedor ao viver de vai ao delírio. 4x0. 4x0. O torcedor ao viver de vai ao delírio.